E o Glenn Greenwald está defendendo, se eu não me engano, esse livro que eu mostrei mais cedo. Desculpa enorme para você e para todo mundo. Está tudo em paz. Eu errei o fuso. Eu não falo com o Brasil há séculos. Eu imaginei. Eu imaginei que tinha... A Olivia Huesler falou assim, deve ter sido uma diferença de fuso, porque a gente não sabia quantas horas de diferença. Pois é. A gente tem uma programação aqui, Pepe, em função disso. I know. Na minha cabeça é cinco horas. E agora que eu vi que são quatro horas de diferença. Não, mas está ótimo. Está ótimo. Não, olha, sinceras desculpas. Eu cheguei aqui há dez minutos. Está ótimo. Aqui, o Gilberto Cruvinel fala assim, o Pepe deve estar envolvido na cobertura da última treta da Ucrânia. Estou, é claro. Desde de manhã cedo tem essa história. Eu fui para um almoço e eu ficava checando o tempo todo. E tem uma bomba já para vocês todos e para você, Leonardo. O que o Lavrov falou, antes de encontrar o Tony Blinken, teve uma coisa muito esquisita nessa reunião de Estocolmo, da OSCE. Duas vezes, as salas onde eles estavam conversando, teve um blackout. Ficou tudo literalmente escuro. E o Lavrov fez uma piada. Falou, é, alguém deve ter encostado o seu traseiro no interruptor. E aí apagou a luz. Mas acho que foi um negócio um pouco mais sério. Teve um encontro direto do Lavrov com o Blinken. Antes do encontro, o Lavrov falou um negócio extremamente sério, que até a mídia russa está downplay um pouco, porque é vindo dele que é o diplomata mais sofisticado do planeta, mais experimentado. Tudo que ele fala é extremamente mesurado, pautado, cuidadoso, nada agressivo. Hoje ele diz algo que expande o que vem sendo dito pelo Shoigu, ministro da Defesa, o Narishkin, que é o chefe da SVR, que é a Inteligência Militar, o Patrushev, que é o assessor de Segurança Nacional. Todos os pesos pesados vêm dando um recado, dizendo que não nos provoquem na Ucrânia e no Dombás. Nós já dissemos para vocês quais são as linhas vermelhas e as provocações continuam, vindo, inclusive, desse tonto Dumb and Dumber, Tony Blinken. E o Lavrov falou hoje, a coisa séria que ele falou é depois de muito tempo, o espectro de uma confrontação militar está de volta na Europa. Veja bem, ele não falou na fronteira da Ucrânia com o Dombás, ele falou na Europa. Ou seja, ele identificou que essas pressões da OTAN, instigadas por uma facção do Deep State americano, não necessariamente do time Blinken, dos falcões neocons e humanitários imperialistas que circundam o centro de decisão da administração Blinken. Eles querem provocar à Rússia aquela famosa agressão russa de invadir a Ucrânia, que é a última coisa que Putin e o sistema russo querem, que eles sabem que é um abacaxi gigantesco, mas se eles forem provocados, eles vão ter que responder. E qual é a estratégia americana que é simplista do gênero de primeiro grau? Nós nos provocamos a uma invasão da Ucrânia, eles caem na nossa armadilha, nós daí podemos acusá-los de agressão russa na prática, e aí soltamos um tsunami extra de sanções e de tentar basicamente isolá-los completamente da economia ocidental, do que eu chamo de Neitostan, ou seja, o Otanistão, Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental. Essa é a estratégia desses falcões americanos que eu confirmei essa semana com uma das minhas fontes em Washington, justamente. E ele me mandou um e-mail dizendo tacitamente que era isso. E é dividido em três partes a ofensiva, entre aspas, desses falcões. Eles estão querendo... Isso debaixo dos bastidores. Eles estão tentando convencer a China a desvalorizar o Yuan. A gente sabe perfeitamente que os chineses vão falar de jeito nenhum. Nós é que temos controle sobre a nossa política monetária e vamos fazer isso se fizermos mais tarde e da nossa maneira. Número dois, que é a grande história que vocês não vão ler em lugar nenhum do que está acontecendo em Viena agora, nas discussões do acordo nuclear iraniano, onde, coisa de além de Kafka, você não vê na mesma mesa a delegação iraniana e a delegação americana. Você vai na mesa em Viena, e a gente tem amigos que estão lá e nos passam informações, ficam os europeus, o chamado EU3, União Europeia 3, que é França, Alemanha e Reino Unido. E os iranianos. E eles conversam entre si. E, dependendo do que eles conversaram e dependendo das propostas que os iranianos fizeram, os iranianos fizeram duas propostas por escrito entre ontem e hoje, extremamente detalhadas, dizendo Olha, isso aqui é a nossa posição, vocês têm que eliminar todas essas tarifas extras e essas sanções extras que foram instauradas pelo Trump, parte daquela política de pressão máxima. Aí, sim, aí a gente finalmente chega, digamos, nos 20% que ainda não foram discutidos, a gente fecha um acordo. Só que os EU3, União Europeia 3, eles não têm poder de decisão. O que eles fazem? Eles recebem esses dois documentos poupudos dos iranianos e eles passam para os americanos. Aí os americanos vão dizer para os europeus o que eles têm que fazer. Ou seja, é uma não negociação, um negócio completamente absurdo. É muito interessante, Pepe. Estou botando aqui a matéria da Al Jazeera sobre essas conversas. É, tem a foto do hotel, inclusive. Exatamente. Mas a questão do acordo é um novo acordo ou é restaurar o acordo assinado pelo Obama? É restaurar aquele e renegociar? Sim, jamais... A posição iraniana é claríssima, mesmo mudando o governo. Vocês sabem agora que entrou a administração raíze, toda aquela turma que negociou com, na era Obama, incluindo o ex-ministro das relações exteriores, Zarif, todo mundo está fora, entrou uma nova equipe, muito bem preparados, tem diplomatas de primeiríssimo nível. Mas a posição deles não muda. A posição deles, desde antes do Trump e durante a pressão máxima, era sempre a mesma. Vocês quebraram um acordo que é ratificado pelas Nações Unidas. Ou seja, vocês quebraram um acordo, não nós. Então, para votar um acordo, tem que votar o acordo que vocês quebraram, que foi o acordo que todo mundo assinou, vocês, os russos, os chineses, os europeus e nós, iranianos. E os americanos dizem, não, nós temos que renegociar, na verdade, fazer um JCPOA 2.0. E os iranianos estão falando desde o começo. De jeito nenhum. Ou volta ao que era, ou não tem acordo nenhum. E eles não têm incentivo nenhum de até pensar em renegociar o novo acordo, porque eles sabem que os americanos vão colocar uma série de novas exigências que não têm nada a ver com o tema nuclear. E essas exigências são, essencialmente, coibir a expansão da indústria de mísseis iraniana. Essa é a grande história do acordo. Não tem nada a ver com energia nuclear, com a possibilidade do Irã ter uma bomba nuclear. Não é nada disso. O desespero deles é que os iranianos, nesse tempo todo, o primeiro JCPOA foi assinado há seis anos atrás, quase seis anos e meio. Foi no verão de 2015. Nesse tempo todo, os iranianos, o IRGC especialmente, eles foram aprimorando a sua indústria de mísseis a um nível em que está agora a um ponto onde qualquer coisa que os americanos tentarem no Golfo Pérsico ou no Oeste da Ásia como um todo, a resposta iraniana vai ser um negócio absolutamente brutal. E é isso, eu desespero dos sionistas, do Estado de Israel e desses usual suspects, como a gente chama, que organizam e coordenam a política externa americana. Diga, Leonardo. Eu ia te perguntar exatamente isso que você fala do desespero. Eu ia te perguntar se Israel está em condições de provocar algum ataque ao Irã. Não, o ataque que Israel está provocando é interferir diretamente no que está acontecendo em Viena. Ou seja, o fato de os iranianos apresentarem propostas claras, por escrito, detalhadas, dizendo olha, essas sanções específicas na nossa indústria petroquímica ou sanções específicas em acordos com países terceiros, etc. Vocês têm que desmantelar tudo isso? E os europeus concordam com a maior parte do que os iranianos estão falando. Isso daí, o lobby zionista, não é nem lobby zionista, na verdade, são os zionistas que controlam a política externa americana, que é toda aquela malta de think tanks, de infiltrados no complexo industrial militar, na mídia que é controlada completamente por eles, etc. Eles ficam bombardeando isso e jogando, construindo a narrativa para a opinião pública, especialmente americana, de que os iranianos estão torpedeando o retorno do acordo nuclear. É exatamente o oposto. E aqui, olha, não sei se você concorda, Pepe, mas acabei de abrir a capa do Haaretz agora, e está dizendo assim, o Blinken vai saber em um ou dois dias se o Irã estiver fazendo alguma coisa. É uma manchete de quem não está com muito poder de fogo, está dizendo, olha, fiquem tranquilos que o Blinken vai saber das coisas. Olha, se o desespero dos israelenses é acreditar que Blinken vai fazer alguma coisa, é muito mais trágico do que a gente imagina. Pois é, parece ser mais trágico aqui. Na verdade, virou uma versão piorada do Dumb and Dumber. Pois é, agora, Pepe, só para voltar um pouco aqui à Ucrânia, porque muitas pessoas aqui no chat estão pedindo para botar essa notícia no ar. Com toda a razão. Essa notícia de hoje. Aqui, olha, a Rússia prendendo espiões ucranianos nessa escalada de tensões. Essa notícia de hoje, o Moscou Times, eu não achei a da Spam TV, mas acho que essa aqui vale. Se você for na TAS, está na TAS também. Isso não é muito importante. Isso é apenas uma ilustração episódica de que está cheio de agentes espalhados, não só no Dombás, mas até no território da Federação Russa. e procurando uma provocação, estourar algum tipo de provocação. É a mesma tática que o DASH, o Estado Islâmico, usa em diversos países do Oeste da Ásia e agora no Afeganistão também, depois que os americanos fizeram as malas e foram chutados para fora. É a mesma tática. E isso é um problema sério. Você imagina um desses agentes infiltrados provocando, digamos, um atentado no metrô de Moscou. Você imagina a repercussão desse negócio? E a inteligência russa vai direto até os mandantes? E se esses mandantes estão ligados a Kiev, isso já foi dito várias vezes, pelo Putin, pelo Shoigu, até pelo Lavrov, a nossa resposta vai aos centros de poder. E é a mesma lógica de que se houver uma provocação, ainda que não seja nem uma blitzkrieg do exército ucraniano, invadir uma parte do Dombás. Mas, por exemplo, eles começaram a lançar mísseis e matarem civis, incluindo civis russos. A resposta dos russos vai para Kiev. Ela não vai ser uma resposta ali na região, perto da fronteira. De jeito nenhum. E isso já foi explicado em detalhes para os americanos, para o general Milley, que é o comandante, o chefe do Estado maior americano, pelo general Gerasimov, que é o equivalente dele na Rússia. Os dois se encontraram. E o Gerasimov falou, olha, as nossas linhas vermelhas são essas, não tentem nenhuma palhaçada na Ucrânia, porque isso pode se respaldar para a OTAN e para vocês também. Se a gente demonstra que as ordens vieram ou de Bruxelas ou de Washington, vocês vão pagar. E isso está claríssimo. E os caras ainda não entendem. É um negócio absurdo. Diga, diga. Não, não, não. Muito legal você ter recomendado a TAS aqui. E essa é a foto do encontro em Estocolmo, o Blinken e o Lavrov. Exatamente. O encontro do Blinken e o Lavrov. Isso. O que você falou mais cedo é que a Rússia vê claramente como uma ameaça existencial a essa expansão da OTAN. Claro, mas está nas fronteiras deles, Leonardo. Não é que tem tropas da OTAN na Polônia, que é relativamente distante. Na Ucrânia é a 300 quilômetros de Moscou, dependendo de onde for na Ucrânia. E de São Petersburgo é ainda mais próximo. É um negócio completamente absurdo. Seria o equivalente de você ter uma força anti-OTAN ou cripto-OTAN no México. Ou no Canadá. É exatamente igual. É exatamente igual. E ontem, o... Bom, eu o qualifico como o estupidista número um, que é o secretário-geral da OTAN, o Stoltenberg, aquele norueguês tonto, que era ex-primeiro-ministro. Ele falou um negócio ontem ainda mais absurdo. Ele disse que, para a OTAN como um todo... Ou seja, ele não estava falando nem em nome próprio. Ele estava falando no nome dos 27 membros da OTAN, incluindo os Estados Unidos, evidentemente. A mera ideia de que a Rússia possa ter área de influência, e todo mundo sabe que a área de influência da Rússia é uma boa parte da Eurásia, na verdade, é inadmissível. Palavras dele. Inadmissível. Ou seja, eles nem reconhecem algo que, durante a Guerra Fria, era absolutamente reconhecido pelos dois lados. A esfera de influência americana e a esfera de influência soviética. Agora que a Rússia é a maior potência militar do planeta. Gênero, número e grau, provado, reprovado, etc. Veja, o Leonardo, outro dia, me falou que você estava lendo o livro do Martianov, o último. Muito bom, Pepe. É maravilhoso. Achei muito legal que você... E continue lendo o Martianov, Leonardo, e vocês todos, no blog dele. Ele é simplesmente o melhor analista militar. Ele não é russo. É muito interessante. Ele nasceu em Baku. Ou seja, tecnicamente, ele é um Azerbaijani. Mas ele é soviético, porque ele é da segunda geração dos baby boomers. Ele nasceu em 1962, em Baku. Achei espetacular o capítulo sobre energia. Energia, exato. O que ele faz no capítulo sobre a questão econômica, militar, energética. O da energia eu achei realmente fundamental. Recomendei esse livro para a Dilma. E a Dilma falou, vou ler. Olha, diga para a presidente Dilma para ela passar uma noite em branco para ler o livro. O mais cedo possível. É muito bom. Muito sério. O Pepe, sobre isso aqui, qual o discurso que o Blinken vai ter voltando de viagem? A viagem fracassou. A viagem foi fracassada. Ele não vai tirar nada do Lavrov. Qual é o balanço disso? Bom, o balanço é que o desespero, digamos, vamos falar de Timmy Biden. Timmy Biden é Blinken, Jake Sullivan, os apoios que ele tem no Congresso e no Senado e os caciques do Partido Democrata que ficam por trás coordenando todo esse circo. Isso é o Tim Blinken. Mas eles estão em minoria. Eles estão em minoria. Eu já diria que eles estão não só em minoria em Capitol Hill, no Senado, mas eles estão em minoria dentro do Deep State, que é aí que a coisa fica muito mais complicada. Porque esses malucos, entre Neocons, que é aquela turma do Robert Kagan e companhia, e os humanitários imperialistas, que é a turma basicamente ligada a Obama, Hillary, etc. Esses caras querem uma confrontação direta com a Rússia usando os ucranianos como bucha de canhão. Mas eles querem o fim do mundo? Eles querem... Porque isso aí é o fim da humanidade, talvez. Pois é, Leonardo. Isso prova, mais uma vez, justamente pela sua pergunta, de que eles não estão escutando o que o Putin está falando já há meses, que faz parte da nova doutrina militar russa. Qualquer ataque às forças russas, seja dentro do território da Federação Russa, seja, no caso do Dombás, cidadãos russos que estão no Dombás, que têm uma relação íntima com a Federação Russa, embora não faça parte, cidadãos russos na Bielorrússia, ou inclusive nos Bálticos, qualquer ataque contra a Federação Russa e contra cidadãos russos em todas essas latitudes, nós vamos responder não só pontualmente de onde vieram os ataques, mas nós vamos atacar os centros de poder que deram as ordens para esses ataques. Implicitamente. O QG da OTAN em Bruxelas e o Pentágono. Ninguém! Essa é a brincadeira, não é, Petro? Essa é a brincadeira. Pois é. O negócio é tão demente... E eu tenho conversado com amigos meus em Bruxelas que, pelo menos, são equânimes. Não se pode dizer que eles sejam pró-russos, mas eles não são anti-russos, cegos ou idiotas. Eles entendem o que é área de influência, eles entendem que precisa de uma coexistência pacífica da União Europeia com a Rússia, eles entendem que eles são manipulados pelos americanos o tempo todo, porque quem manda mesmo é a OTAN, não é a União Europeia. A União Europeia é como se fosse um adendo da OTAN, é assim que as coisas funcionam em Bruxelas. E eles dizem, não, nós vamos ter que fazer uma acomodação com eles. E ainda por cima, a gente compra a maior parte do nosso gás, nosso gás natural que a gente precisa, é deles. É o Nord Stream 1, o Nord Stream 2 e o Turk Stream. Eu tenho uma pergunta muito interessante sobre essa questão do gás, mas só antes da gente passar para ela, eu queria te perguntar sobre isso aqui. Surpreendeu muita gente, o Vladimir Putin fez um convite público para o Bolsonaro visitar a Rússia. E aí eu contei, Pepe, antes de você entrar aqui, que os Estados Unidos da era Biden têm um candidato para a eleição presidencial brasileira, que é o Sérgio Moro. É o Sérgio Moro. É o Sérgio Moro. Corretíssimo. Como é que funciona a mentalidade do Putin? Por que o Putin está estendendo a mão ao Bolsonaro se o Bolsonaro também é uma pessoa submissa ao chamado imperialismo? Isso daí, em 10 segundos, é que se chama realpolitik. É assim que um grande estadista joga. Ele conversa com todo mundo. A única diplomacia do planeta, e isso a gente pode dizer com certeza praticamente absoluta, que conversa com todos os atores, seja quais forem, seja qual for a persuasão ideológica, seja qual for o nível, inclusive, de demência, não importa. Eles conversam com todo mundo. Por isso, por exemplo, que os russos são... A única grande potência respeitada em todo o Grande Oriente Médio, ou no que a gente chama de sudoeste da Ásia, ou amplificando o oeste da Ásia, ou seja, tudo que fica o oeste da China, é a Rússia. Porque eles são respeitados pela capacidade de escutar, eles são respeitados pela capacidade diplomática deles, que é absolutamente extraordinária, e isso é uma escola que vem de décadas. Um dos auges, justamente, foi na época do Primakov, no fim dos anos 90. E adivinha quem é um dos masters ideológicos do Putin? O Primakov, justamente. E o fato de que os russos são capazes de conversar com todo mundo de uma maneira equânime, inclusive propor soluções para todos os lados, é o que eles fazem, por exemplo, entre Armênia e Azerbaijão. O que eles estavam tentando fazer entre a Bielorússia, Polônia e aqueles tontos dos Bálticos. O que eles fazem entre Irã, Iraque, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Os russos são capazes de fazer esse tipo de articulação, porque, na cabeça diplomática deles, o principal é relações estáveis e previsíveis entre atores internacionais do sistema westfaliano de estados, respeito à Carta das Nações Unidas, respeito à rule of law. A concepção russa de rule of law, ou seja, do reinado, da primazia da lei, é exatamente oposta à concepção americana, que eles chamam de rules-based international order, ou seja, ordem internacional baseado em regras que eles, americanos, ditam. Ditam e mudam. E mudam. Exatamente. Como todos nós sabemos, se eles quiserem mudar a ordem internacional, por exemplo, num dia Saddam é aliado, no dia seguinte Saddam é o novo Hitler, eles fazem isso e mudam. E todo mundo, especialmente no sul global, todo mundo conhece essa história. Aqui, na Europa, é outra história, porque, como a gente sabe, a União Europeia é subordinada à OTAN e a maior parte da Europa Ocidental basicamente vive sob ocupação americana. Financeira, cultural, soft power, militar, tecnológica, nem se fala, Silicon Valley. Isso daqui é uma terra dominada, basicamente. Alguns um pouco menos do que os outros. Os franceses, por exemplo, tendem a achar que eles são menos dominados do que os italianos e os alemães. A gente vai chegar na França, Pepe, já tem alguns meses o debate entre o Mélenchon e o Zemmour. E os dois, a esquerda e a direita, propõem uma saída da OTAN. Exato. O Macron já falou sobre isso também, mas era da boca para fora. Mas tem uma pergunta sobre a energia russa, que eu vou abrir uma matéria muito interessante. Na verdade, aqui está falando sobre China, mas dá para falar sobre Rússia. Ai, meu Deus, você botou a Annalena aí. A Annalena, Porque é o seguinte, a Alemanha está formando esse novo governo que agora tem forte influência dos verdes. Aí os verdes vão para cima da China e vão para cima da Rússia também. Como é que é essa diplomacia alemã agora do governo social-democrata? O que vai fazer? eu não sei se as pessoas no Brasil sabem em detalhe o que são os verdes alemães. Acho que não tem a menor ideia, Pepe. Eu duvido muito que alguém, talvez uns três ou quatro acadêmicos saibam. Os verdes alemães são uma sucursal da CIA. Essencialmente. Eles fazem o jogo do Deep State já há décadas. E isso vem desde a época do Josca Fischer. Josca Fischer, ele posava como grande líder estudantil do Maio de 68, versão alemã, progressista, liberal, pós-moderno, papapá. Mas, no fundo, ele era um agente subalterno da inteligência americana. E todos os que vieram depois, que são muito menos talentosos do que o Josca Fischer, incluindo essa tonta absoluta Annalena Gruner, eles são bonecos de recados da inteligência dos interesses estratégicos americanos. Especialmente. Essa matéria, Pepe, está falando que a Alemanha considera boicotar os Jogos Olímpicos de inverno por causa do caso da tenista chinesa. Olha como é que o caso da tenista chinesa está crescendo. Então, se vê. Sabe, a cada dia que passa, na verdade, a gente tem que cunhar uma... A gente teria que cunhar, na verdade, uma Bíblia nova de adjetivos para qualificar a estupidez desse povo. Porque o nível de estupidez de uma boa parte desses novos alemães da política francesa que agora... Eu voltei faz cinco semanas para cá e agora já entrei de cabeça na política francesa. É um negócio absolutamente desesperador. Fantástico. Precisamos falar sobre a França já. Precisamos falar sobre a França, exatamente. Vamos falar um pouco mais sobre essa coisa de alemã com China e com Rússia. E na Itália, Leonardo, esse fim de semana eu fui para Torino e Milano. Eu voltei absolutamente horrorizado com a Itália. Que é realmente Dragestan. Virou a terra de um banqueiro da Goldman Sachs. Que faz o que quer. Que está virando a Itália de cabeça para baixo. Está eliminando da economia, inclusive, uma fatia considerável da classe operária italiana. Que, infelizmente, não tem... Como é que chama? Canais de expressão suficientes a não ser um ou dois acadêmicos que têm uma penetração muito limitada porque, na grande imprensa, que é basicamente controlada pela Fiat, para vocês terem uma ideia, a Fiat controla os dois principais jornais da Itália, o Correio de la Sera em Milão e o La Stampa em Torino. E controla também o La República em Roma, cujo novo diretor de redação era o ex-diretor de redação do La Stampa em Torino. É um negócio horroroso. Eles conseguiram reproduzir a famosa porta giratória de Washington dentro do controle da mídia na Itália. E são dois ou três, não é que tem cinco, seis, sete, são dois ou três, literalmente. E no caso da Fiat, eles controlam praticamente tudo. Eles só não controlam a RAI porque eles não precisam controlar a RAI, eles têm testas de ferro dentro da RAI que jogam o que eles querem na programação, no telejornal, etc. Então, a única coisa que tem de... Na verdade, não é nem um contrapoder, é um contrapoder de figurinhas, de bater figurinha quando a gente era criança, é a mídia do Berlusconi. Tem o Il Giornale em Milão, tem as cadeias de TV, etc. Mas o Berlusconi, como uma força política, está completamente cortado no momento. Existe imprensa independente nesses países, Pepe? Tem na internet. Olha, eu vou recomendar para vocês todos, mesmo que vocês não leiam o italiano, vocês vão, pelo menos, compreender o básico das manchetes. Tem um canal no Telegram excelente que chama Lantidiplomático. É um dos únicos canais na Itália de análise independente e política de altíssimo nível. Eles têm, por exemplo, alguns dos melhores intelectuais milaneses ou torineses que fazem colunas para ele, especialmente. É um site pequeno, pouca gente, ativistas, não tem grana. E eles estão, pelo menos, construindo uma pequena presença já no Telegram. Super importante. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o cara que escreveu, na minha opinião, o melhor livro de 2021, é um professor de filosofia da Universidade de Milão. Se chama Andrea Zock. Eu vou escrever sobre esse livro porque eu estou pensando como eu vou explicar esse livro para o público anglo-americano, que não tem a menor ideia, não só de filosofia, o que é filosofia moral, pensamento italiano, nada. Então, eu vou ter que explicar do zero e por que esse livro é importante. O professor Zock fez um negócio excepcional. Num livro de 300 páginas, ele fez a crítica da razão liberal que impera hoje, na verdade, a razão neoliberal, mas de A a Z. Ele começou com o pós-modernismo, ele começa em maio de 68. Na verdade, ele começa 200 anos atrás, ele começa com Locke, com Hobbes, chega em maio de 68, e aí, politicamente, ele destrói Foucault, Deleuze, Lyotard, Baudrillard e Derrida, e aí fala, olha, o fato de que esses caras eram apolíticos nos deu essa razão liberal de soft power, onde tudo vale nada e nada vale tudo, e onde não existe mais nenhum critério, que é a lógica e a política e a crítica neoliberal que impera hoje. Ou seja, o livro é importantíssimo, mas, por exemplo, intelectuais brasileiros vão entender, intelectuais franceses vão entender, mas no mundo anglo-americano que rege o discurso, mas vai passar reto um negócio desse. É muito importante e é muito sofisticado. Deixa eu só te perguntar uma coisa pontual aqui nesse caso da diplomata alemã. O que é a história da Tênis? Ela ainda não é diplomata, Leonardo, ela é uma tonta verde. Eles acham que essa mulher pode ser ministra das relações exteriores da potência mais importante da União Europeia. Isso dá uma ideia para vocês todos do nível de demência que chegou. ela não entende absolutamente nada de política externa. Eu queria te perguntar, Pepe, se você pode descrever para a gente o que é a verdadeira história da Peng Shuai, da tenista chinesa. Não, eu vou pedir desculpas porque eu não segui a história dela em detalhes, porque eu fico em cima do big picture e aí essas histórias paralelas me escapam. Eu não segui essa história desde o começo. só comentando que é o pretexto que está sendo usado para essas colocações aqui. Como é que você acha que a Alemanha vai se posicionar em relação ao Nord Stream, em relação ao gasoduto, se os verdes prevaleceriam? Qual é a posição verde sobre o gasoduto? Bom, a posição verde é que eles gostariam não só que o Nord Stream 2 fosse cancelado, como o Nord Stream 1, que já está operando há alguns anos, também. Ou seja, a demência deles, eles acham que tudo vai ser resolvido com a energia eólica e aqueles moinhos de vento de gelo. Palhaçada absoluta. Ou seja, o fato de que eles não têm uma opção nuclear como aqui na França, que na verdade a França fez uma opção muito inteligente de energia nuclear. Eles não têm problema de abastecimento de energia por causa das centrais nucleares francesas. Funciona. Os alemães, com essa obsessão absoluta de justamente verde, mas aí é que está. Eles não conseguiram fazer nenhuma transição paulatina de sair do petróleo, sair do carvão e ir entrando em energias paralelas paulatinamente. Então agora eles estão reféns do fato de que eles não têm energia para passar o inverno. Simples. A gente confirmou alguns dias atrás que as reservas de gás natural da Alemanha se extinguem em fevereiro. Se não vier energia nova da Gazprom e também do Nord Stream 2, em fevereiro vai estar todo mundo frozen to death na Baviera, em Hamburgo. E qual que é a solução verde para isso? O que os verdes propõem diante desse aspecto feminino? A única solução que eles propõem é a famosa economia verde, que eles não sabem nem definir o que é. E isso, inclusive, tem uma série de energias poluentes também que entram no meio. Eles não têm uma política energética. Assim como a União Europeia não tem uma política energética comum, os alemães não têm nenhuma política energética dentro deles. a única coisa plausível e que salvaria a economia industrial alemã a curto e médio prazo é gás natural. E eles têm o melhor fornecedor possível que é a Gazprom, que o método operacional da Gazprom é de fazer contratos de fornecimento a longo prazo com preço fixo. Por que que os inteligentes, por exemplo, o presidente da Sérbia, o que ele fez? Ele acabou de fazer agora há pouco um contrato de longo prazo com a Gazprom. Ou seja, ele vai ter 10 anos de gás natural fornecido pela Gazprom pagando um preço fixo que ele fechou agora e fora de como é que chama? de turbulências no mercado. Exatamente. Esses imbecis da União Europeia, Ursula von der Leyen no topo, não, nós vamos comprar energia no spot market. ninguém explicou para eles que o spot market é controlado por especuladores. Ou seja, é oferta, demanda e especulação, vamos ganhar uma grana extra porque a Alemanha está precisando desesperadamente de uma quantidade X de gás natural nos próximos três meses. Aí o preço dispara. Vocês devem ter visto como o preço tem disparado nos últimos meses. É uma gangorra onde sempre dispara para cima. e se o Nord Stream 2, só fechando, Leonardo, desculpe, se o Nord Stream 2 for realmente jogado para frente para eventualmente começar a operar no verão que vem de 2022, eles vão ter um inverno absolutamente horroroso ou eles vão ter que pagar uma grana que eles não têm para comprar gás natural no spot market de especuladores. Por que isso está acontecendo? É aí que entra algo que a gente estava conversando há alguns minutos atrás. A ligação verdes CIA. A ligação verdes como agentes americanos. O que os americanos querem, no fundo? X da questão. Então, eu dou para vocês isso em dez segundos. Eles querem vender gás natural americano para os europeus e impedir que os europeus comprem gás natural da Rússia. Essa é a história. Como é que o gás natural americano chega à Rússia? Exatamente, Leonardo. Você fez a pergunta de vários bilhões de dólares. não tem infraestrutura ou cadeia de produção para trazer gás natural dos Estados Unidos para a União Europeia. Você tem que construir terminais gigantescos. Você tem que ter uma frota gigantesca de petroleiros para fazer o transporte, digamos, ainda que fosse transatlântico, da costa leste americana. E, na verdade, esse gás não viria da costa leste, viria da Califórnia. Ou seja, muito mais tempo para chegar na Europa Ocidental. E o mais importante, muito mais caro. O que a Gazprom propõe? Olha, já tem o Nord Stream 1. O Nord Stream 2 vai servir vocês todos do consórcio que pagaram para a construção. Aí entra a Alemanha, entra a Áustria, Dinamarca, Holanda, Europa do Norte. E o pessoal da Europa Oriental e Europa do Sul, eles pegam o gás do Turk Stream. Ou seja, a gente supre quase todas as necessidades de gás de boa parte da Europa Ocidental. Por que só a Rússia? Porque esses tontos de Bruxelas nunca conseguiram fazer um acordo com o Catar, nunca conseguiram fazer um acordo com o Turquemenistão, nunca conseguiram fazer um acordo expandido com a Argélia. E, principalmente, por que eles se autobombardearam nunca conseguiram fazer um acordo com o Irã? O que os europeus precisam do Irã? Jogar todas essas multinacionais europeias de petróleo e gás para investir, para melhorar as instalações iranianas, que algumas delas estão defasadas e precisam de investimento pesado. E o Irã viraria um dos principais fornecedores de gás natural para a Europa Ocidental quase inteira. está rolando um negócio desse. Sabe por quê? Se você for no The Cradle, esse site de Beirute que estou apoiando e para onde escrevo, atualmente, eu sou um dos colunistas do The Cradle e estou fazendo muita propaganda deles por onde for para solidificar como um novo site de política internacional sério baseado no oeste da Ásia, a sede em Beirute. E é muito legal porque o Badra Kumar, o meu colega do Asia Times de anos, o embaixador indiano, está escrevendo colunas, o Elayah Manier, que é o melhor repórter de Iraque e Síria, está escrevendo colunas e tal. Eu quero ver se eu boto o Alastair Crook para escrever para eles também. Eu fiz uma coluna para eles mostrando justamente que essa última, o título é Rússia no oeste da Ásia, saiu ontem. Você vai achar. Espera aí, não sei se é essa, Leonardo. Está aqui, é isso aqui, esse é o The Cradle, é o seu perfil. E aqui tem... Rússia, exatamente, é essa daí que tem a foto do Putin. Saiu ontem à noite. Exatamente. Então, essa coluna... Está trabalhando muito, hein, Pepe? A única coisa que eu faço na vida, fora a boa gastronomia, é trabalhar. Bom, olha, o que eu queria explicar para vocês é superimportante em relação à Irã e União Europeia. Eles descobriram um... Na verdade, é um poço de gás duplo. É um poço de gás monstro dividido em duas partes. Que é um negócio tão absurdo que fizeram uma... Como é que chama? Uma... Oxito, uma auditoria. Esses dois poços conjuntos valem aproximadamente 5,4 trilhões de dólares. O que os iranianos precisam? Investimento para explorar, prospectar e aí distribuir esse gás para clientes variados. Então, já fizeram um deal. Esse deal tem a Gazprom, tem duas chinesas e tem uma companhia petrolífera iraniana. Então, são esses quatro que vão desenvolver esses dois campos de gás absolutamente gigantescos. E isso daí, o que a médio prazo resolve? O problema da União Europeia. O chefe dessa... Petro... Como é que chama? Empresa Petro... Oxita. Ok. De óleo em gás iraniana, Capco, ele disse que, olha, a gente pode suprir toda a União Europeia durante 20 anos. só com esse poço de gás. É um negócio inacreditável, sabe? Mas o que que os europeus... Os europeus fazem parte do consórcio que vai explorar e distribuir? Não. Ou seja, ficou entre russos, chineses e iranianos. Ou seja, é mais uma prova gráfica dessa União inter-asiática ou intra-asiática onde os principais players, Rússia, China e Irã, eles agora estão trabalhando em conjunto não só geopoliticamente, por exemplo, resolver o problema do Afeganistão, que é um negócio extremamente complicado, mas geoeconomicamente, por exemplo, explorar um poço de gás gigantesco onde pode ter gás que vai voltar para a Rússia, gás que vai ir para a China que precisa e gás que pode ser exportado para a União Europeia. Mas isso é um negócio mais a longo prazo. Diga. Pepe, quando você falou sobre a Alemanha, você disse o seguinte, que o Jóscar, que é o verde alemão, você falou dos verdes como sucursal da CIA. Sim. E aí eu lembrei de uma coisa que eu queria te perguntar há muito tempo, porque, vamos dizer assim, a turma de maio de 68 na França também foi para esse caminho do Partido Verde aí na França, né? Sim. Eu queria te perguntar se você avalia que maio de 68 também teve o dedo da CIA que é a mão da CIA. Por quê? Porque eu vi recentemente um especial sobre o De Gaulle e antes de maio de 68 ele defendeu a independência do Quebec, ele fez gestos que seriam considerados hostis aos Estados Unidos. E saí da OTAN, né? Saí da OTAN, então. Você acha que teve uma operação internacional para desestabilizar o general em maio de 68? Ou foi só uma questão juvenil? Isso é um excelente tema que acho que muitos de nós vamos ter que nos debruçar de novo sobre os prolegômenos de maio de 68 e especialmente o que vem imediatamente depois. É uma excelente jogada de tema. Por exemplo, aqui é tabu discutir maio de 68 porque toda a mídia francesa e toda a indústria editorial francesa é controlada por o que se chama aqui Le Soi-Saint-Huitard. Maio de 68 anos, né? Exatamente. Le Soi-Saint-Huitard. Ou seja, os descendentes de maio de 68 e alguns dos protagonistas, inclusive o Dani Lerouge que virou um agente da CIA também. Infelizmente. Ele virou o Combandi, né? O Daniel Combandi. Seria isso. É, ele virou um Combandido, na verdade. Combandido. Ou seja, ele está jantando com os bandidos o tempo todo, né? Então, essa reavaliação... Eu sempre descobri daquela foto, sabe? Aquela foto, assim, não, aquele cara, o rosto da revolta, né? Era o rosto... Pois é, ele era o ídolo de todos nós, né? De uma relação, né? Enfim. Nós que éramos garotos na época, para nós, o Combandi era o novo Che Guevara. É, exatamente. O que deveríamos ser, né? Enfim, quando crescer. É, o que deveríamos ser. E, na verdade, ele nos enganou a todos. A carreira política dele demonstra, né? Que ele enganou todo mundo. Outro que estava na linha de frente, o cara do Médecins Sans Frontières. Como é o nome dele? Esqueci o nome dele agora, Leonardo. O Bernard Kuchner. O Bernard Kuchner também era um soçantuitar histórico. E depois virou um humanitário imperialista. Um humanitário imperialista. Pior ainda. Ele defendeu a guerra contra a Iugoslávia. Ele defendia a guerra, uma guerra contra a Síria. Um negócio absolutamente repelente, né? Agora, essa... É muito interessante, porque é só fazer um comentário, que muitas pessoas perguntam aqui sobre um conceito que você trouxe aqui para o nosso público, que é a dominação de espectro total, né? E é muito interessante. O imperialismo joga, então, às vezes, com as cartas à direita e também com as cartas à esquerda. Ah, mas sempre... Eles sequestram o mal e o bem ao mesmo tempo. Então, tem a opção do mal, vai de Bolsonaro. Tem a opção do bem também. Olha, e é importante, Leonardo, o conceito dominação de espectro total foi elaborado pela primeira vez na Doutrina de Segurança Nacional Americana de 2002. Ou seja, isso foi durante Cheney Rumsfeld, mas os conceptualizadores, os caras que pensaram isso, eram esses caras da Rand Corporation, do Think Tanks, né? E o primeiro analista internacional que analisou em detalhes, brilhantemente, foi o Engdahl, o William Engdahl. Um dos livros do Engdahl, talvez o livro mais importante dele, fora o livro que ele escreveu sobre o petróleo, chama-se Full Spectrum Dominance, Dominação de Espectro Total. Eu acho que ele publicou isso em 2005, 2006. É um livro importantíssimo para vocês todos lerem, para colocar em perspectiva tudo que está se passando no Deep State nos últimos 20 anos. desde o começo da guerra contra o terror. E que não mudou muito. Eles mudam a terminologia, mas no fundo, a única coisa que não muda é nós queremos a dominação do espectro total. E agora eles estão no desespero absoluto, porque tanto pelo lado geoeconômico, China, quanto pelo lado de potência militar, esse aí, maravilhoso, maravilhoso. Publicado em... Ah, foi publicado em 2011 até. Ah, não, mas isso é depois, Leonardo. Eu acho que isso daí é uma reedição, se não me engano. É, provavelmente é uma reedição, mas é esse livro mesmo. Esse livro é muito bom. É. Então, do lado geoeconômico, a ascensão e a solidificação da China. E no lado político-militar e geopolítico, que é a Rússia, estabelecida agora, de vez, e para todo mundo, e todo mundo respeita, especialmente no sul global inteiro, a Rússia é a principal potência diplomática do planeta, a principal potência militar do planeta e a principal potência energética do planeta. Isso é muito, muito sério. E nada que os Estados Unidos possam fazer vai conseguir quebrar não só essa dominação chinesa e russa nos dois parâmetros, como a parceria estratégica Rússia-China, que é o X da questão do século XXI. Exatamente. Que é o que está organizando o mundo multipolar. Diga. Mas, Pepe, é interessante. Eu falei de maio de 68 para chegar no tema da eleição da França e do Eric Zemmour. Ufa, uau! Porque o Zemmour... Espera aí, deixa eu pegar um negocinho para mostrar. Pega lá, pega lá. Já a gente volta aqui. Vai lá. Pepe vai pegar um copo d'água e a gente volta em um segundo. Ah, legal. Foi pegar um livro. Ah, olha só. Le Radical... Le Radicalisé. Exatamente. Parará... O Flávio pergunta se relações de Boulos e PSOL com think tanks ligados à CIA tem a ver com dominação de espectro total? Oi! Espera aí. Eu queria mostrar esses dois livros para vocês porque esses dois livros explicam, em grande parte, a demência em que a França está envolvida. Isso daqui é um... Digamos, é um perfil estilizado do Zemmour. É muito bem escrito. E é bastante crítico, mas apoiado. E aí eu fui perguntar para algumas das minhas conexões aqui. Eles falaram, não, por enquanto, esse daí é o melhor livro sobre o Zemmour que mostra a ambição desmesurada dele e faz um retrato bastante plausível da cabeça do personagem. Sabe o que ele é, fundamentalmente? Se eu fosse resumir para vocês em 30 segundos, ele é um arabófico. Ele é completamente anti-árabe em todos os sentidos. Mas isso, na França politicamente correta, você simplesmente não pode falar em público. O que ele faz? Ele culpa todos os males da França ao Islã em bloco. O Éric Zemmour... A única coisa que o Éric Zemmour conhece de Islã é Argélia. Veja bem, a família dele é de judeus berberes argelinos. E ele cresceu aqui em Saint-Denis, que é uma periferia... Fora a catedral, que é absolutamente extraordinária, é uma periferia barra pesada de Paris. Ou seja, ele é um excluído. Ele era um excluído no norte da África e ele era um excluído crescendo em Paris. Ele é da segunda geração dos baby boomers também. Aliás, da primeira, desculpa. Ele é da minha geração dos baby boomers, a segunda. Ele nasceu em 1957. E o grande trauma dele é... E aí é que entra uma leitura balzaciana fantástica. Sabe quem é o ídolo do Éric Zemmour? É o Jean-Marc Le Pen? Não, é o Lucien de Rubenpré. É o principal personagem das ilusões perdidas do Balzac. Ah, é o ídolo literário. Não, é o ídolo literário e é o ídolo de quem ele quer ser na vida. Ou quem ele conseguiu ser na vida até agora. Ele é até agora. E isso é muito interessante. Hoje é quinta, né? Ele foi na televisão segunda-feira anunciar a candidatura dele oficial. Então ele anunciou durante o dia e de noite. Ele foi no jornal das oito da noite numa mini-entrevista. E no meio da entrevista ele falou... Até agora eu era jornalista, articulista e autor. Acabou. A partir de agora eu sou candidato à presidência. Ou seja, é uma coisa muito interessante. Ele mesmo está dizendo que esse passado dele todo está morto. Ou seja, você pode inclusive invalidar as ideias que ele defendeu durante todas essas décadas escrevendo livros. Colunista no Figarro. Ele tinha um programa equivalente da Fox News aqui na França, na CNews, onde era o mais visto, etc. E um discurso de ódio, de exclusão, de extrema-direita clássica francesa, né? Mas sem poder ir até o fundo, nessa sua arabofobia. Ou seja, culpar o Islã em bloco prova que ele não conhece nada do Islã. Ou seja, ele coloca no mesmo saco o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, as periferias com muitos árabes nas grandes cidades francesas, aqui ou em Marseille, etc. Sufis da Ásia Central, o Islã soft do Sudeste da Ásia, na Indonésia, por exemplo. É uma loucura. Ou seja, ele criminaliza o Islã inteiro, dizendo que os muçulmanos franceses, como um todo, têm que fazer uma opção básica. Ou você segue o Islã, ou você segue a República. E se você não seguir a República, nós vamos mandar vocês embora. É um negócio... O Pepe tem chance de vencer, na sua opinião? Olha, Leonardo, está tudo um mundo... Bom, a única coisa que se fala aqui, desde que eu cheguei, há cinco semanas, é Erick Zemmour. É um negócio inacreditável. Ele monopolizou o discurso de uma maneira que... Eu não sei se no Brasil o Bolsonaro chegou a monopolizar o discurso durante alguma época. Totalmente. Só se falava nele. Provavelmente aconteceu... Não, é isso que me chama a atenção. E é realmente impressionante, porque todos os canais só falam dele o tempo todo. Ele virou a referência central. Talvez até mais do que o Trump nos Estados Unidos. Muito mais, Leonardo. Aqui é um país menor, mais compacto, e é um país muito centralizado. Paris domina a narrativa para a França inteira. É uma loucura. O que é interessante, Pepe, é que ele é um cara extremamente culto. Então, ele coloca as ideias dele de uma maneira... Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim, mas por que você vai votar no Zemmour em uma dessas entrevistas? Não, porque eu gosto de escutar. Então, ele monopoliza o discurso com ideias que parecem fora do convencional e, ao mesmo tempo, ele tem, vamos dizer assim, a arte da fala, da persuasão, que é muito clara nele. Na verdade, é interessante você tocar nesse ponto, Leonardo, porque ele é melhor como polemista ao vivo na TV do que como escritor. Ele não escreve bem. Ele é chato de ler. Ele tem as referências certas, mas ele joga um Balzac aqui, um Zola aqui, um Chateaubriand aqui. Então, esse cara leu, sabe o que está falando. Mas é soporífico. Ele não é alguém que, com o texto, é capaz de fazer as pessoas uau. Não. Ele é muito bom em vender uma visão de mundo entre aspas extremamente reduzida como se fosse uma coisa altruística e como se fosse um dos ideais da Revolução. E por isso que ele se espelha no De Gaulle. O dia que ele... Nessa segunda-feira onde ele anunciou a candidatura, eles montaram uma mise-en-scene igual ao De Gaulle nos anos 50, 60, quando o De Gaulle falava na frente daqueles microfones antigos, lindíssimos, com uma biblioteca por trás e lendo um discurso. O Zemmour estava lendo o que ele tinha escrito. Então, dá aquela atmosfera de um intelectual muito bem posado, culto, etc. Então, a referência... Todo mundo aqui matou na hora que ele estava chupando isso do De Gaulle. Agora, quando você vai ver a mensagem, é essa coisa extremamente rudimentar e monotemática. O único tema dele é imigração e a solução é combater o Islã e, se não quiserem se assimilar ou se adaptar, fora com todos eles. Não, mas é interessante você falar sobre isso e tem toda a nostalgia de um tempo de grandeza. Então, os heróis dele são Napoleão, De Gaulle e tal e o livro dele se chama A França Ainda Não Disse Sua Última Palavra. A França Ainda Não Disse Exatamente. A sua última palavra. Mas ele tem algumas ideias laterais. Então, por exemplo, ele também critica essa cultura woke, o identitarismo. E isso dá um ótimo... E ele tem uma aliança com a Rússia, também saindo da OTAN. Ele não entrou em detalhes, Leonardo. Mas ele fala que ele admira o Vladimir Putin pela independência, pela postura de soberania. O que está todo mundo querendo. Ele critica a França vassala do imperialismo. Então, ele fala o que ele propõe, uma aliança entre a burguesia patriota e as classes populares. Aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, a Marine Le Pen vai perder porque ela só tem o povão. e ele falou assim, é impossível ganhar uma eleição na França sem uma aliança entre o povo, entre os populares que sentem essa decadência da França e uma burguesia patriota. Essa formulação. Ele é anti-globalização, ele fala em reindustrialização. Então, lógico, o eixo central é essa questão arabófica, como você colocou. Mas tem vários pontos que criticam, vamos dizer assim, e principalmente o neoliberalismo do Macron. O Macron, assim que dizer, como essa figura central, o aluno exemplar do neoliberalismo. Exatamente. E isso daqui... Eu acho que o cara pode ganhar por causa disso, Pepe. Porque ele... Esse daqui é o retrato mais aproximado do Macron que saiu, eu diria que saiu nos últimos quatro anos. Tem uma série de falhas enormes porque esse livro foi escrito por dois repórteres do Le Monde. E como a gente sabe, o Le Monde aqui na França, o papel deles é tão ou mais incisivo do que o New York Times nos Estados Unidos. Tudo na mídia aqui gira em torno do Le Monde. Quem são os proprietários? Qual é a linha editorial? O fato, inclusive, de que eles viraram um apêndice em francês do New York Times, na verdade. Agora, o mais interessante é... Os dois repórteres, eu acho que eles tiveram uma certa margem de manobra. Porque eles entrevistaram, inclusive, os principais críticos barra pesada do Macron que trabalharam com ele ou que eram adversários dele. Um dos principais é um cara que eu tenho uma certa afeição. Ele é conhecido aqui como o banqueiro punk. É o Mathieu Pigasse. Sabe por quê? O Mathieu Pigasse adora o Clash, Leonardo. O cara é banqueiro de investimentos, bilionário, mas a grande paixão da vida dele foi o Clash. E um amigo meu, banqueiro, que conhece o Mathieu Pigasse, me disse que o tratamento dele no livro é absolutamente impecável. Porque o Mathieu Pigasse era do Lazard Freire na época que o Macron estava trabalhando em fusão e aquisição com os Rothschild. Então eles eram competidores diretos. E criou-se uma inimizade entre os dois, brutal. Mas o Mathieu Pigasse é um fino psicólogo. Ele matou a cabeça e o que estava por trás do Macron antes até do Macron se candidatar à presidência. E a melhor definição do Macron, fora o do François Hollande, na verdade, por exemplo, esse nada no título é, na verdade, a definição do François Hollande do Macron. ele é um vazio, ele é um holograma, ele é um nada. Ele é um holograma do neoliberalismo, exatamente. Ele é um holograma do neoliberalismo extremamente perigoso, justamente, porque a única coisa que o macronismo acredita é Macron. Ou seja, não existe macronismo. O macronismo é o Macron. Quando o Macron desaparecer não vai ter mais macronismo. Ou seja, é um negócio a um nível de egomania absolutamente desmesurada. mas o Mathieu Pigasse é que tem, nesse livro, faz o melhor diagnóstico do Macron. Justamente mostrando que ele era capaz de... Ele estava escondendo o jogo desde o início, desde quando ele era um simples assessor, depois ele virou ministro da economia, etc. Ele estava sempre escondendo o jogo. Traiu o Hollande no último minuto, jogou o Hollande para escanteio, e aí com o apoio de alguns, justamente, banqueiros do establishment francês, gente bem posicionada, o Instituto Montaigne, inclusive o Le Monde que apoiou o Macron desde o começo, o Pierre Berger, um dos acionistas principais do Le Monde, apoiava o Macron desde o começo. E aí ele construiu uma candidatura, holograma, do zero. Ele não tinha programa, não tinha partido e ninguém sabia que era Emmanuel Macron. Ou seja, um cara... O nível de ambição e de megalomania de um cara desse para chegar a essa posição é um negócio absolutamente cósmico. E isso acho que o livro deixa mais ou menos claro. Pepe, agora vamos entrar naquelas coisas que você chama de temas barra pesada. Eu mostrei aqui na sua chegada o livro que está em primeiro lugar no New York Times, na Amazon, livro polêmico do Robert Kennedy Jr. Sim. Sobre o Antony Fauci. E aí eu te pergunto, Pepe, esse é um livro negacionista ou é um livro empírico, factual? Por que esse livro está fazendo tanto sucesso nos Estados Unidos? Justamente porque é empírico, factual, tem zilhões de notas e de... Como é que chama? Links. Quando eu fui fazer a minha resenha, eu escolhi alguns temas, porque se você fosse atrás de tudo que ele está falando, ia ser uma resenha de 50 mil palavras. Então eu peguei os temas principais. vacinas, Bill Gates, o papel da Big Pharma e a ligação direta entre Big Pharma e o complexo industrial militar. Eu selecionei esses quatro temas para fazer a resenha. Uma outra resenha que saiu muito boa no site do Ron Unz, que republica as minhas colunas, escrita por um francês, justamente, o Laurent Guyenot, que é um excelente crítico francês, o Laurent se centralizou na aventura africana do Bill Gates e do Fauci também. Então você lendo as duas colunas lado a lado, dá um painel muito bom se você não leu o livro. O melhor, que eu recomendo a todo mundo e recomendo uma tradição brasileira, leiam o livro. É complicado porque tem muitos dados. Se você não tem um background científico, vai ser difícil. Muitas coisas o Robert Kennedy coloca de uma maneira onde você tenta... Ok, mas isso que ele está falando está embasado aonde? E aí tem uma fonte onde você pode tentar achar uma outra fonte que a contradiga e você não acha. E tem um problema de tom em certos trechos do livro que é um pouco, às vezes, muito estridente. Eu entendo por que o tom dele tinha que ser estridente, porque as denúncias são tão graves que ele tem que ficar reiterando isso o tempo todo, especialmente o fato de você ter um articulador, manipulador como o Fauci durante 50 anos como a figura principal de... Ele nem é um epidemiologista, epidemiologista, right? Ele nem é um epidemiologista, tem gente muito mais competente do que ele. Inclusive, em doenças infecciosas nos Estados Unidos, tem gente muito mais importante do que ele. Mas ele é o coordenador dentro do governo dessa máquina do National Institute of Health, o Instituto Nacional de Saúde americano. E a ligação dele, tóxica, com o Bill Gates, que vem também de décadas, e principalmente o fato de que o Fauci todos esses anos basicamente ele é um mensageiro da Big Pharma. Quando você junta todos esses ângulos e a construção da narrativa do Robert Kennedy é muito inteligente, porque ele mostra como isso está tudo interligado e veio desembocar agora na política oficial do COVID-19, não só dos governos, mas especialmente vindo da Organização Mundial da Saúde, cujo diretor foi enfiado lá pelo Bill Gates, literalmente, esse Tedros, o cara não tem diploma médico e o cara é o diretor da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde basicamente sabe quem é o maior doador? A Fundação Bill e Melinda Gates, mais do que o governo americano. Era o governo americano quando o Trump tirou, vocês lembram que o Trump tirou os Estados Unidos da OMS. Passou a ser a Fundação Bill e Melinda Gates o maior, como é que chama, contribuinte direto, financiador, basicamente. Então, juntando tudo isso, é um quadro apocalíptico. Claro, está aberto a debate. O false nega tudo. O Bill Gates não fala nada porque ele não precisa, porque o Bill Gates controla uma boa parte da mídia ocidental com dinheiro posto na mesa. Por exemplo, o Bill Gates bota a grana na administração do Le Monde. Ele influi na linha editorial do Le Monde. Ele bota a grana na administração do Guardian em Londres. Ele influi na política editorial do Guardian e assim por diante. E isso está provado não só pelo Bob Kennedy Jr., por muitos outros, por muitas outras fontes. Agora, o papel principal é a Big Pharma, Leonardo. E é isso que nos concerne a todos. Vou te pedir para falar sobre isso e é uma questão importante, porque logo alguns meses atrás eu me lembro de uma declaração do presidente do México, López Obrador, falando, olha, as vacinas são importantes, mas as sociedades não podem ficar reféns das grandes empresas farmacêuticas. Corretíssimo, mas esse é um xista à questão. E ele é um progressista do grupo de... E é um progressista. Tem essa discussão. Outro ponto que eu queria colocar para você é o fato desse livro ser escrito pelo Bob Kennedy Jr., que é uma figura tão, vamos dizer assim, célebre que não pode ser cancelada. Então ele é um debate meio incontornável. Eu acho que essa é uma questão. Leonardo, eles tentaram, eles quando digo os donos do establishment, tentaram de todas as maneiras. Você sabe que o Robert Kennedy Jr. não passa na mídia hegemônica americana. Você sabe que a primeira... Isso daí... Um amigo meu em Washington me mandou um e-mail dizendo que a primeira entrevista do Bob Kennedy Jr. a uma grande rede de TV americana em 15 anos foi a que ele deu há duas semanas atrás para o Tucker Carlson na Fox News. Você acredita? Alguém com a estatura do Bob Kennedy Jr., com o histórico dele de defensor de direitos do meio ambiente e direitos de saúde, etc. Ele é completamente marginalizado por CNN, CNBC, New York Times, Washington Post, etc. Não tem uma resenha sobre o livro dele na grande mídia. Não tem nada, absolutamente nada, nas grandes redes. mas a expansão na internet é brutal e o livro na Amazon, desde que ele saiu, ele é o número um de vendas nos Estados Unidos inteiro, da Amazon. Já tem mais de mil resenhas no site do livro da Amazon. 96% e 97% das resenhas dão cinco estrelas para o livro. Isso responde, em boa parte, à sua pergunta do poder de fogo do Bob Kennedy em escrever um livro desse que é extremamente sensível, polêmico, é radical, é uma denúncia muito barra pesada. Mas ele fala claramente no livro, eu quero pelo menos instaurar um debate. Eu não quero que vocês leem esse livro como se fosse as tábuas da lei. Não. Ele juntou uma quantidade de informações, uau, você precisa de horas inclusive para você checar notas de rodapé com os links. Por exemplo, quando eu estava checando o teste da vacina da Pfizer, ele botou um link numa das notas de rodapé, esse link levava para o documento oficial que a Pfizer mostrou para o FDA americano, Food and Drug Administration, pedindo para a vacina ser aprovada. Claro, a gente não tem background científico para analisar isso, mas tem certos detalhes de um report desse que saltam à vista e o Bob Kennedy sinalizou um deles nesse caso específico que é extremamente sério. Veja bem, a vacina Pfizer é a vacina número um no mundo inteiro, é a vacina que está dando os maiores lucros para a Pfizer e é a vacina que a Comissão Europeia fez um acordo direto com a Pfizer para ser a vacina principal da União Europeia inteira. Ou seja, o volume de fundos por trás dessa história é um negócio inimaginável. E no meio do report, Leonardo, tem uma frase do próprio report falando dos testes dizendo a nossa vacina nos nossos testes de seis meses. Você imagina uma vacina dessa importância você testa em seis meses. Qualquer grande cientista vai dizer que isso é um negócio absolutamente impossível. Em seis meses de teste a vacina conseguiu prevenir um caso de Covid-19 entre 22 mil. Eu reli esse negócio umas três vezes e falei será que é isso mesmo? E é isso mesmo? Está lá. está lá no link eu coloquei esse link no meu como é que chama na minha coluna o link está no livro do Bob Kennedy muito pouca gente tocou nisso ainda eu acho que só um um artigo de fundo só sobre esse caso já seria um rebuliço gigantesco no mundo inteiro e nada não se discute não se discute não se discute e olha que interessante essa notícia que está na tela a Omicron que é essa nova variante agora então vai acelerar a vacina obrigatória está no Haritz também essa notícia e aí o seguinte o fim acaba a paciência com o movimento antivacina sim não sei se vocês já sabem mas a partir de fevereiro na Alemanha vai ser obrigatório em escala nacional exatamente aqui na França Macron aqui na França vai acontecer mas eles não tem coragem de falar isso abertamente porque tem uma revolta estamos estudando diz Macron e companhia e a tonta da von der Leyen ontem disse que estamos discutindo a possibilidade de que na União Europeia inteira seja vacinação obrigatória o jogo pesado é muito pesado o jogo é muito pesado a gente falou a gente combinou de fazer esse bate-papo hoje nesse freestyle vamos dizer assim foi freestyle deixa eu só correr tem vários comentários aqui eu vou ler todos e aí você tá bom sim por favor tá o Mark fala clash acima de tudo disse que conheceu The Clash no artigo do Pep na Pop olha só quanto tempo o Jeff pergunta como é que você viu a decadência ocidental depois de regressar da Ásia ah eu queria falar um pouco disso no final pode? vou te passar o Júlio critica o PSOL fala que PSOL tem ligação com think tanks ligados a CIA pergunta se isso tem a ver com dominação de espectro total o maestre fala do livro Neofascismo e Ideologia do Desir de Michel Kluskar que explica maio de 68 é bom é boa recomendação pode pôr põe aí na lista vou botar vou botar o Jesus Cardoso também está dizendo depois da declaração conjunta do formato RIC uma fábrica de fuzis Kalashnikov podemos dizer que a Índia pode voltar para a ambivalência Ricardo pergunta se a Europa pode se libertar do domínio americano não Júlio também pergunta se NED ligada National Endowment for Democracy ligada à esquerda é perigo para Lula enorme perigo para o Lula enorme isso a gente pode falar sobre isso já já você fala sobre isso e o Júlio fala não o Bruno fala assim Pepe novo governo alemão terá uma abordagem menos hostil à Rússia a gente falou sobre isso aparentemente não e acho que é isso Pepe o pessoal falou para você abrir o seu Telegram para comentários então acho que você vai falar sobre o NED e sobre a defesa eu queria falar um pouco da sim essa história do Telegram eu não tenho tempo para mediar coisa nenhuma imagina a minha vida é um negócio demente para você abrir aos comentários pode vir enxurradas de comentários e precisa ter um mediador para isso eu tenho amigos que tem blogs que eles têm mediadores só para mediar os comentários o Seiker por exemplo ele tem uma pessoa bárbara que praticamente só cuida de mediar os comentários e às vezes se você publica um artigo por exemplo sobre o livro do Bob Kennedy Jr mas vem uma enxurrada de coisas informados e muitos desinformados no meio tem que fazer uma seleção eu não tenho tempo para fazer isso por isso que eu não abri comentários no Telegram mais tarde eventualmente se houver alguém que possa fazer isso para mim eu abriria o meu VK está aberto a comentários onde mais bom não tem mais Twitter não tem comentário e é engraçado eu entrei no Twitter há três meses está subindo ele sobe todo dia praticamente é muito interessante é que você não é um heavy user do Twitter mas quando você se tornar um heavy user ele vai bombar exatamente quando você vira um heavy user ele bomba exatamente os meus amigos me dizem a mesma coisa mas Pepe sobre o NED os perigos que o NED representa para o Lula também tinha um pedido para você falar se essa viagem do Lula para a Europa tem relevância como a gente vê aqui como muito relevante mas talvez de fora o olhar seja muito olha deixa eu ser extremamente realista é muito cedo essa viagem se idealmente o Lula deveria fazer talvez refazer essa viagem em setembro do ano que vem uma viagem rápida a Alemanha Itália França por exemplo e Espanha em setembro do ano que vem uma semana e falando com um personagem já de governos estabelecidos veja bem ele não vai falar com o Macron ele vai falar se o Macron for reeleito ele pode falar com o Zemur pode falar com o Zemur falar com o Chou com o primeiro-ministro seria muito legal se ele visitasse a União Europeia se ele fosse conversar com aqueles imbecis ele tem que conversar com aqueles imbecis da União Europeia lá porque eles por mais imbecis que sejam eles respeitam o Lula é diferente a von der Leyen pode ser uma coisa inimaginável mas ela vai prestar muita atenção quando o Lula falar com ela então isso eu acho que foi um pouco cedo a recepção foi vocês sabem melhor do que eu foi excelente mas não é que foi um divisor de águas porque todo mundo aqui especialmente França Espanha e Alemanha todo mundo sabe o que é o desastre Bolsonaro a tragédia Bolsonaro é fartamente noticiado então não é uma novidade para eles todo mundo ficou muito feliz de ver o Lula isso é diferente mas aí é um lado mais emocional de empatia de afinidade eletiva né o perigo representado pelo NED o NED é um perigo tão grande quanto a USAID quanto a Human Rights Watch é tudo a mesma coisa são agências do governo americano cujo interesse principal é desestabilizar inimigos sejam quais forem evidentemente e dificultar ao máximo o caminho para quem eles consideram que não se enquadra na agenda do Deep State americano e isso é um negócio que a gente já conversou há algum tempo o candidato do Deep State no Brasil não é o presidente Lula todo mundo sabe disso o candidato dos Neocons e dos humanitários imperialistas no Brasil não é o presidente Lula então isso é um extremamente complicado entende o candidato do Tim Biden que derrubou a presidente Dilma não é o presidente Lula então enquanto enquanto é uma barra pesada você acha que é só o Moro ou tem mais candidatos Pepe? por enquanto o candidato é o que se chama default né Leonardo o candidato default deles é o Moro por default caiu no Moro né quando você faz aqueles joguinhos onde a como é que chama a bolinha fica rodando e ela caiu por acaso no Moro especialmente porque é um ainda é um ativo um asset e certamente continua sendo um ativo de algumas das facções do Deep State então eles já sabem quem é e é um personagem que ele sabe que não vai traí-los porque está dentro da malha né cumpriu uma função inicial na época da Lava Jato e pode cumprir uma outra função agora então isso é extremamente perigoso é olha tem tempo ainda de as forças eu vou falar em clichês agora né as forças progressistas do Brasil perceberem que o jogo é muito mais pesado do que elas imaginam e isso eu acho que elas não perceberam ainda o Pepe nós estamos fodidos porque com Trump era Bolsonaro com Biden é Moro então está complicado pois é pois é são dois você tem um fascista aqui e um fascista acolá então como é que faz e no caso do time Biden Leonardo o problema ainda mais sério porque entre os vários imponderáveis para 2022 o primeiro imponderável é se o boneco de pano aguenta até o fim de 2022 não há nenhuma garantia a respeito o boneco de pano é bom eu chamo ele de Crash Test Dummy tradução para o português boneco de pano aquele boneco de pano dos testes no carro que o carro bate no muro e o bonequinho fica ali é ele bom ninguém sabe se ele segura o ano que vem ainda muito bem ninguém quer Kamala Harris como presidente e isso é o problema maior ainda tá bom ele vai ter ele vai ter vai pra uma casa de repouso etc invoca-se a emenda 25 da constituição e aí sobe Kamala Harris ninguém quer Kamala Harris ela é um desastre em todos os sentidos e isso todo mundo sabia antes por exemplo o pessoal que estava envolvido com a Kamala quando ela estava ainda em Oakland em São Francisco eles contaram essa história pra quem quisesse ouvir ninguém prestou atenção agora estão percebendo então o que vai fazer vai impeach a Kamala e vai botar quem? a Nancy Pelosi como presidente é uma casa deixa eu só te pedir licença porque hoje eu estou num dia aqui extremamente puxado eu tenho uma outra coisa daqui a uma hora eu vou te pedir esse papo realmente espetacular muita informação aqui concentrada vou pedir pro pessoal até rever com calma mas vou te pedir pra fazer um último comentário sobre esse ponto que você falou quero falar então a pergunta do Jeff você passou vários meses na Ásia de repente você chega a ver o Ocidente é um retrato de decadência é o que? como é que foi a percepção sensorial vamos dizer assim nossa foi epidérmica foi um choque psicológico eu passei 20 meses direto nunca aconteceu isso na minha vida vocês sabem que eu sou um nômade eu viajo eu viajo sem parar quase quatro décadas pela primeira vez eu fiquei no mesmo país sem poder sair e em algumas instâncias proibido de sair da cidade onde eu estava Bangkok esse ano ela foi bloqueada completamente fechada durante quase dois meses ou seja eu estava fundo dentro de China Sudeste da Ásia Rússia Ásia Central os meus vizinhos seguindo a integração euroasiática e aí de vez em quando eu dava uma olhadinha evidentemente para a OTAN para a União Europeia Estados Unidos sempre porque faz parte do trabalho a relação dos Estados Unidos com especialmente China e o resto da Ásia eu estava preparado para um choque brutal quando chegasse aqui mas é outra coisa você ver a demência do NATO do OTAN de dentro de você observar do outro lado do mundo e aí entra a paranoia generalizada o medo especialmente de tudo a dissolução e a degradação do tecido social em todos os sentidos seja num subúrbio de Paris eu tive uma experiência incrível que nunca me aconteceu na vida esse fim de semana quando eu fui a Milão pela primeira vez na vida eu senti em Milão uma atmosfera de tensão absolutamente brutal tipo a ponto de explodir a minha primeira visão de Milão quando eu cheguei eu cheguei no Duomo estava tomando pela polícia tinha carros armados da polícia na frente do Duomo porque estava tendo uma manifestação anti-vax do lado e você andando no meio entre a polícia e os cidadãos você via os cidadãos em choque na praça entre os vax os anti-vax os anti-Dragistã os defensores do governo mas numa atmosfera a ponto deles se engalfinharem um negócio muito 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 sério muito sério e a minha introdução foi foi interessante porque a minha mulher me levou para umas termas absolutamente extraordinárias na Bretanha então a primeira semana eu estava dentro de uma banheirinha psicotélica onde eles ficam massageando você de todos os lados a aguinha borbulhando umas estrelinhas no teto e uma musiquinha tipo Tangerine Dream no fundo mas como assim psilocibina pois é e eu estava tripping eu estava totalmente eu não quero sair daqui isso daqui é o equivalente do tal os ocidentais inventaram uma massagem taoísta e aí você fica naquela coisinha borbulhando e começa a viajar bom foi um jeito de eu começar a entrar aos poucos aí depois de uma semana eu cheguei em Paris aí você vê a barra pesada em ação só se fala de covid para cima e para baixo só se falava de Zemur o tempo todo e aí eu comecei a entrar de cabeça em Bruxelas eu fui para Bruxelas eu fui para Itália e agora eu já tenho eu converso muito com meus amigos na Alemanha então agora eu estou vivendo o Neitostan de dentro e aí você entra você é absorvido por essa atmosfera de medo e de paranoia e de ódio indiscriminado e de dissolução do tecido social que é você precisa ter um autocontrole uau bastante aperfeiçoado tudo que a gente pode dizer para a próxima live é que vai piorar o que a gente pode dizer você está certíssimo vai piorar porque olha só a Alemanha já está anunciando muitas coisas assim duríssimas vai ter muita revolta muita confusão pela frente fora o que está acontecendo China, Alemanha e tal Pepe eu queria te agradecer nós nem falamos da China né Leonardo na próxima vez vamos fazer na próxima sabe por quê porque realmente senão não vou conseguir se na minha cabeça vai estourar que tem uma daqui tem que deitar nas termas aqui durante você precisa de umas termas estou precisando obrigado Pepe muito bom falar com você obrigado a vocês todos e na próxima a gente fala com mais calma faremos isso obrigado um abraço enorme tchau tchau amina